Ao contrário do que muitos pensam, a furtividade não torna nenhum objeto invisível ao radar, mas apenas diminui o alcance de detecção de forma a garantir alguma vantagem tática. Para conseguir diminuir esse alcance de detecção de forma a tornar um objeto furtivo, são utilizadas duas técnicas. A primeira e principal são as técnicas de forma, e a segunda são os materiais absorventes. Para entender como funcionam essas duas técnicas, precisamos entender primeiro como funciona um radar. Um radar basicamente emite e recebe sinais eletromagnéticos. Esses sinais são enviados em uma direção, e quando tocam algum objeto, eles retornam ao radar, que então calcula a distância pelo tempo que o sinal levou para ir e para voltar. Para um avião ser furtivo, ele precisa diminuir esse retorno de sinais, que também é chamado de eco. E essa é a função das técnicas de forma e materiais absorventes. As técnicas de forma basicamente consistem em evitar ângulos de 90 graus, mantendo todas as bordas e superfícies possíveis em um ângulo inclinado. Isso faz com que os sinais emitidos pelo radar, ao atingirem essas superfícies inclinadas, sejam direcionadas a outras direções, e não de volta ao radar emissor, diminuindo em muito o eco. É como se os sinais do radar fossem um projétil recocheteando e indo em outra direção. Já os materiais absorventes, como o próprio nome sugere, absorvem parte das ondas emitidas pelo radar, impedindo que essas ondas retornem e isso diminui ainda mais o eco, ou seja, a reflexão causada pelo objeto. No entanto, as técnicas de forma representam cerca de 90% da redução do RCS de um objeto, enquanto que os materiais absorventes representam apenas 10% da redução alcançada, aproximadamente. O RCS significa o quanto um objeto reflete ao radar, e esse valor é medido em metros quadrados. Um avião, por exemplo, com RCS de 10 metros quadrados, será bem mais fácil de detectar que um avião com RCS de apenas 1 metro quadrado. E o primeiro modo de detectar aviões furtivos é justamente com o radar, mais especificamente com os radares de baixa frequência. Agora que todo mundo já entendeu como funciona a furtividade e como funciona um radar, é preciso esclarecer outro ponto. Os radares podem ser divididos em bandas ou frequências de operação. Cada banda ou frequência representa a largura do feixe de sinal emitido pelo radar. Como não é possível conseguir um mesmo nível de furtividade em todas as bandas e frequências de operação dos radares, Os aviões furtivos foram projetados para serem mais furtivos nas bandas X, KU e C, que formam feixes de sinal com largura entre 1.6 e 7.5 centímetros. Esses feixes são facilmente desviados ou absorvidos pelas técnicas de forma e materiais absorventes. Foi dada preferência para a furtividade nestas frequências, porque são as mais precisas e são utilizadas para guiar mísseis antiaéreos. Já os radares de baixa frequência, que funcionam nas bandas L, UHF e VHF, formam feixes de sinal que podem ir de 15 centímetros a 10 metros de largura e são muito menos afetados pelas técnicas de forma e também mais difíceis de absorver, fazendo com que os radares que trabalham nestas frequências tenham um eco muito maior de um avião furtivo. O problema desses radares é que eles possuem pouca precisão e não servem, ou pelo menos até pouco tempo não serviam, para guiar mísseis. Mas isso está começando a mudar. Novas tecnologias e computadores de grande capacidade de processamento estão melhorando a precisão desses radares, e alguns deles já são utilizados para guiar mísseis. O sistema antiaéreo israelense Spider-SR, por exemplo, utiliza um radar de busca que opera na banda L, e serve para garantir a atualização de meio curso dos mísseis, que na fase final travam nos alvos com seus próprios sensores internos. Esse também é o caso dos aviões de alerta aéreo antecipado E2D da Marinha Americana, que utilizam o radar de banda VHF, e já podem garantir a atualização de meio curso para os mísseis de longo alcance SM-6. A tecnologia atual ainda não é capaz de miniaturizar os radares VHF e UHF a ponto de caberem no nariz de um CAS, mas os russos já fizeram um radar de banda L, capaz de ser instalado nas asas dos seus Sukhoes, para dar um alerta antecipado contra aviões furtivos. Esses radares de banda L, UHF e VHF, especialmente esses dois últimos, a depender da potência de emissão, podem detectar aviões furtivos a dezenas ou até a centenas de quilômetros de distância. O segundo modo de detectar aviões furtivos é pela assinatura térmica. Aqui também é preciso fazer um adendo. Aviões furtivos não focam em reduzir apenas a assinatura radar, mas também a assinatura térmica. Isso é feito especialmente com bocais especiais para os motores. No entanto, a redução da assinatura térmica ainda é muito menor e menos significativa que a assinatura radar. Então os sistemas de rastreamento infravermelho ainda são úteis contra aviões furtivos. Basicamente, todo avião, seja furtivo ou não, depende da queima de combustível para gerar energia suficiente para voar. E isso, por consequência, gera calor. Uma turbina aeronáutica, a depender da potência de operação, pode atingir facilmente mais de mil graus Celsius em seu interior, e uma parte disso acaba sendo transferido para a fuselagem ao seu redor e para a pluma de exaustão. Isso gera um grande contraste, ou seja, a diferença entre a temperatura do avião e o fundo, especialmente por conta daquilo que é chamado de gradiente térmico. O gradiente térmico determina o ganho ou perda de temperatura em função da altitude. Basicamente, a temperatura de um determinado local vai diminuir 0,65 graus Celsius a cada ganho de 100 metros de altitude, ou 6,5 graus a cada mil metros de altitude. A 10 mil metros de altitude, a temperatura do ar será cerca de 65 graus mais baixa que a temperatura do mesmo ponto na superfície terrestre. Isso significa que, a esta altitude, a temperatura muito provavelmente será negativa e gerará um grande contraste com a alta temperatura de um avião de combate. É essa diferença que vai ser captada pelos sistemas de rastreamento infravermelho. Os sistemas de rastreamento infravermelho modernos, como aquele que virá instalado nos nossos caças Gripen, funcionam na região do infravermelho de ondas longas. Esse tipo de sistema é sensível o suficiente para detectar o calor gerado pelo atrito da fuselagem de um avião com ar, mesmo em velocidades subsônicas. Se este avião estiver em velocidade supersônica, gerando, portanto, mais calor, ele será detectado consideravelmente mais distante. E se ele estiver se afastando, ou seja, com o bocal do motor virado em direção ao sistema de rastreamento, a distância de detecção pode até dobrar, já que a assinatura térmica do motor é muito maior. A distância, então, que um avião pode ser detectado por um sistema de rastreamento infravermelho varia bastante de acordo com a velocidade, altitude e direção. Esses sistemas também são bem afetados pelas condições climáticas, que reduzem o alcance máximo, mas isso é menos relevante no caso de sistemas instalados em aviões como o Gripen, que deverão voar acima da altitude da maioria das nuvens e terão, na maioria das vezes, um céu limpo à frente. O alcance desses sistemas é bem guardado, mas o sistema de rastreamento Piret do caça Typhoon, considerado um dos mais avançados do mundo e que deu origem ao sistema instalado no Gripen, é dito ser capaz de detectar aviões, sejam furtivos ou não, entre 50 e 150 quilômetros de distância, a depender da velocidade, altitude, direção e condições climáticas. Outro ponto negativo desse sistema, pelo menos os de grande alcance, é a dificuldade de determinar a distância dos objetos detectados. Em distâncias de até 30 quilômetros, podem ser utilizados telêmetros laser para medição, mas esses não vão muito além disso. Em distâncias maiores, é preciso ser feita uma triangulação entre dois ou mais aviões, detectando o mesmo objeto, ou uma manobra cinética que mede a distância em função da mudança angular. Por outro lado, esses sistemas são totalmente passivos, ou seja, não alertam o inimigo que está sendo rastreado, e também são imunes à interferência eletrônica. A terceira forma de detectar aviões furtivos é com radares passivos. Os radares passivos não devem ser confundidos com sistemas ESM, que veremos a seguir. Um radar passivo, ao contrário de um radar tradicional, não emite sinais de rádio, mas apenas recebe os sinais provenientes de outras fontes civis. Nossas cidades estão cheias de antenas de TV, rádio e telefonia emitindo sinais de forma contínua em todas as direções. Esses sinais, embora não sejam usados para medir distâncias, como no caso dos radares, ainda se comportam como as ondas emitidas pelos radares e refletem objetos voadores. Os radares passivos detectam essas ondas de duas formas. Primeiro as que partem diretamente das fontes de emissão, como antenas de telefonia, por exemplo, e depois as ondas emitidas pelas mesmas fontes, mas que chegam ao radar após refletir em algum objeto. A diferença de tempo entre a chegada de cada uma é que vai permitir calcular a distância, velocidade, altitude e outros dados desse objeto. Nós já vimos aqui que a furtividade vem principalmente das técnicas de forma, ou seja, aquela feita para desviar as ondas emitidas pelos radares para outras direções e não de volta para o radar emissor. Como os radares passivos se beneficiam justamente das ondas refletidas por um objeto para outras direções, eles são potencialmente capazes de detectar aviões furtivos em distâncias bem maiores do que radares tradicionais. E a quarta forma de detectar aviões furtivos é com sistemas ESM. Um sistema ESM é basicamente um RWR, ou seja, um receptor de ondas de rádio, que possui uma grande biblioteca de sinais utilizada para fazer o reconhecimento dos sinais recebidos. Eles podem ser instalados em caças, aviões de inteligência de sinais, navios e em terra também. Esses sensores detectam os sinais emitidos de um radar, por exemplo, e indicam a direção de onde essa emissão vem, porém sem determinar a distância, já que é um sistema passivo. No entanto, se dois ou mais receptores como esse, separados por uma determinada distância, detectarem os sinais de uma mesma fonte, eles podem determinar a distância através de uma triangulação. É assim que funciona, por exemplo, o sistema VERA-NG da República Tcheca. Esse sistema é composto por diversas antenas receptoras que ficam espalhadas pelo terreno. Essas antenas podem detectar e identificar sinais numa faixa de frequências que vai de 50 MHz até 18 GHz, ou seja, as faixas de operação de radares, data links, sistemas de navegação, dentre outros. Isso significa que qualquer avião, seja furtivo ou não, poderá ser detectado e rastreado se estiver utilizando seu radar ou sistemas de comunicação. Como esse sistema não depende da assinatura radar do avião, mas apenas dos sinais emitidos por eles, ele pode detectar aviões furtivos em distâncias tão grandes quanto os aviões não furtivos, o que pode ser tão longe quanto 400 quilômetros, bastando apenas que o avião rastreado utilize seu radar ou sistemas de comunicação ou navegação por tempo suficiente. Por serem passivos, ou seja, por não emitirem nenhum tipo de sinal, os sistemas ESM e os radares passivos não alertam o inimigo de sua presença e também são imunes aos mísseis antirradiação. Todas essas tecnologias vistas aqui possuem seus pontos fracos, mas estão evoluindo, e se utilizadas em conjunto, podem, num futuro não tão distante, diminuirem muito a eficiência dos aviões furtivos. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!